drogadão, drogadão, tipo o Dinato eu sou o Tititica bestado é o Tititica homeninho vamos lá galera, vai começar aqui, toma mais uma corridinha e eu vou ganhar do dado tudo de novo vamos lá coitado, você não ganhou nenhuma de mim e esse roxo e esse roxo, e esse roxo isso aqui é roxo isso aqui é corrida pra mim olha o cara me jogando hoje eu tô casando cano não velho cano não, tem cano tem cano ah não, esse gente de fila da xuxa o Michael tá me perseguindo vai vai mano eu vou dar extract no seu canal de novo ah esse cano cara porra é esse de cano nossa, passou um verdinho sai sai gente de fila da puta sai daí mano, acelera olha mano, o bagulho tá bugado velho aí sai, sai, sai vamos lá, vamos lá o taquipare olha o tamanho dessa mega rampa aqui rapaz rapaz do céu que isso padrão eles já estão aí na frente já cê é louco tio desce canaiada voa a entity ó os caras botaram uma tendazinha pra você comer uma fruta nossa, olha o dato caindo ali velho não carro, não carro cadê, cadê por que carro? por que você virou desse jeito? ô louco bicho nossa nossa cara, que isso? que da hora, que isso? que isso mano eita frio vai ter que planear sai, 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 sai sai que eu tô em primeiro sai que eu tô não olha isso vai explodir vai explodir vai explodir sai, sai, sai certo, calma madruga nossa, o que o madruga fez comigo vai, vai linda, linda mano, cai no checkpoint ai caralho, eu vou passar cai no checkpoint não é possível tô certinho cai no checkpoint ó o cara nossa, nossa sai, sai sai, acelera acelera acerta, calma segura, calma segura, porra sai, data não me roda não, filho da puta sai não me roda não, porra olha o que você fez, mano ai caralho ai, mano tem um ai, caralho que desgraçado acelerou, acelerou puta, eu varei, mano deu um varial flip ali varial flip nossa, eu ia falar skate, mano o cara do skate bird, mano tá ligado a gente é do skate, parça depois eu fui uma arma caralho esses cana aqui porra que porra de coisa essa, mano cadê vocês vai me roda, vai me roda 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 cadê você cadê você é só o cano cadê nós, tamo aqui tá o mais que o cara aqui no modo guerra do caralho tô segurando no braço tô segurando no braço a primeira colocação meu irmão roda aí, mano roda de coerula cara tá ali numa briga da porra com o mais se o cara fizer essa corrida aqui com os insurgents ia precisar dar onda nossa foi acelerou vai família não, Freda para de bater na minha traseira porra o cara nem pode rodar esse cara ali o cara tá empurrando no ano do mal não olha que arrombado rodou, rodou é o turlagem olha o cara saindo ali esse é o de espirueta já pegando a posição tô pegando, tô pegando caralho, miserável me rodou, mano tô chegando, tô chegando ah, o cara terminou eu cheguei primeiro não acredito ai caralho vamo, 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 vamo não acredito caralho ah, mano eu bati ai, filha da puta vai, vai acelerou caralho vai ficar um mistério até o final da corrida vamo, 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 vamo vamo, vamo mistério até o final da corrida caralho caralho não acredito, velho não, você chegou você era parceiro velho que terceiro, velho tu ficou na minha frente eu cheguei o cara chegou em o que? em primeiro cheguei, cheguei, cheguei cheguei, família o cara chegou em primeiro não tem como não bugou tá maluco ele chegou em primeiro, velho não tem como ele tava atrás de mim quando eu passei você tava na minha frente o bambu bugou, velho e agora? e morreu até que o Banos vai tomar outro ou ele é seu? bicho, é ruim demais outro até que o Banos é ruim demais, velho até que o Banos você é lixo esse mano ele tá ganhando de mim na BMX, porra ele vai ficar com ele vai ficar bolado, velho segundo é o que? eu fiquei terceiro, porra mentira, o bambu roubou roubou lindo, roubou lindo não roubou, né? cara, eu enrosquei pra caramba no final ali não vai, vai, vai vocês que são os patos aí vai dando tchau que o Tio Dato vai dar consideração final tchau tchau e like favorito, família então é isso um abraço fiquem na paz e até o próximo vídeo falou então é isso galera aquele like favorito pode dar uma avaliação na divulgação não esquece de dar uma olhada aí nos canais que estão aí na descrição já já vocês vão saber porque a gente tá gravando todo dia junto essas corridas a gente vai levantar uma hashtag bacana pra vocês então vamos lá galera fortalecendo aí com o like pede o like, monstrão vai like favorito, família é nóis então é isso meu muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bunas gostosas e gordas e fuimos e aí e aí e aí